Fala galerinha, Arati28 aqui, beleza? Estamos aí no aguardo ainda, a Caban ainda infelizmente não lançou a atualização Todos os players estão apreensivos aí, porque infelizmente a Caban adiou aí o lançamento da atualização E também do lançamento do Ato 4, melhor, desculpa, Ato 5 que é Ato 4 E acabou que com isso, todas estamos aí ansiosos para que essa atualização venha e corrija bastante coisas aí Que ficou bastante coisa pendente, mas eu confesso que estou bastante preocupado com essa atualização Porque pelo que li, está no meu grupo lá no canal, o grupo é muito ativo, a galera se antecipa bastante Já conseguiram pegar logo de início assim que acabaram a sua nota lá Informando quais as mudanças nos campeões e tudo mais Foi realmente, ela falou que vai melhorar a regeneração da feiticeira A viúva vai continuar imune ao elétrico e tudo mais A eletrostática dele, porém é o seguinte, ela falou de tudo Que de repente está estudando em uma forma de dar uma melhorada no Thor O estranho, acho que vai dar uma melhorada lá e vai estar bloqueio zero lá, vai dar dano zero Quando ele estiver com a armadura ativa, mas só que ela não comentou Em momento nenhum eu consegui ler lá Que ela iria voltar com esses 8% de bloqueio perfeito que tínhamos aqui, ok? Agora eu quero só tirar, só ressaltar uma coisa aqui É isso daqui que está inutilizando todo o jogo Os campeões perderam os 8% de bloqueio perfeito Por isso os campeões estão sofrendo muito dano, tá? E o que ela fez com isso aqui? Basicamente ela colocou uma taruíra, uma lagartixa e um crocodilo No mesmo nível de resistência à pancada Não, assim, para ela ela considerou que uma taruíra e um crocodilo Têm a mesma resistência de bloqueio perfeito Ou seja, é ilógico isso aí, né? Ou seja, é essa comparação Mas é basicamente isso aqui, é ponto fixo Então, se o campeão tem 12k de avaliação Você tem 320 pontos de bloqueio Então, ou seja, você vai receber dano pra caramba Ah, mas se o campeão é um duas estrelas Ele tem 350 pontos de avaliação Mas aí você tem 320 de bloqueio Tecnicamente, o seu campeão vai ser bastante resistente Ele vai ter como dar dano zero aí Fácil, fácil, tá? Ah, outra coisa, outra observação aqui, ó Isso aqui, ó Precisão, tínhamos 10% de precisão aqui Agora temos 300 pontos Por isso que os campeões estão inúteis Não estão ativando a habilidade Característica deles, fáceis, ok? Outra coisa A crueldade, tínhamos aqui 50% de dano crítico Já temos só 300 também Então todos os campeões não estão causando muito dano Exatamente por conta disso Os campeões estão todos travados na mesma No mesmo nível ali de dano que poderia causar Tanto desde 1 estrela, 1 5 estrelas É basicamente o mesmo critério As proficiências estão basicamente funcionando dessa forma, tá? Essa árvore de proficiência Essa parte aqui de penetração e tudo mais Da penetração à frente Isso aqui está completamente inútil, tá? Eu só estou mantendo isso para manter aqui o coice ativo E manter ali as suicidas, tá? Mas mesmo assim o meu ataque não está lá Aquela coisa toda Poderia estar bem melhor Mas enfim, para não ficar somente nas minhas palavras E nessas observações Eu quero fazer aqui também Quero tirar uma dúvida de um inscrito Que me mandou aí uma sugestão, tá? No PV Isso aí vocês todos podem estar fazendo isso Infelizmente eu não estou fazendo Vídeo de habilidade de campeões Exatamente por conta Dessa atualização que está para vir aí Ok? Então por conta disso Eu estou esperando sair mesmo a atualização Para a gente ver quais campeões que foram mudados Que se realmente vai se manter ou não Tá? Mas eu estava fazendo o vídeo agora há pouco O telefone aqueceu bastante E não deu para concluir o vídeo Que começou a travar E falhou bastante o aparar, tá? Então por conta disso Eu tive que parar o vídeo Ou seja, cancelar o vídeo Deixar o aparelho esfriar um pouco E estou fazendo aqui com o aparelho mais frio Mas vamos lá Um inscrito me mandou uma mensagem no PV Falar que tem uns campeões Que tem uma diferença no tempo De especial Que infelizmente Às vezes a gente vai dar o especial E o especial é meio que demorado Fala sério Isso aqui está acontecendo direto Eu não quero atualizar isso Mensagem de atualização do software Acho que é por isso que o aparelho está dando algumas loucuras Depois eu atualizo isso Mas aí O mapa já é ruim Ou seja, tem muitos efeitos E ainda deu essa loucura E o desempenho caiu Mas acho que vai dar para concluir aqui Então ele falou comigo Tem campeões que tem um tempo de bloqueio De especial Que é muito longo Que às vezes você vai dar o especial E o oponente tem como defender Então o Magneto é um desses Então qual é a técnica correta para você usar o especial do Magneto? Ou você apara o oponente Ou aguarda o oponente baixar a guarda E o oponente baixa a guarda É quando ele vai te atacar Seja com um golpe pesado Como foi o caso agora Mas infelizmente ele já tinha enchido o E3 Então quando o oponente vai te dar um ataque especial Ou seja, um pesadão É o momento que ele está com a guarda baixa Ou mesmo um ataque normal Ele baixa a guarda para poder te atacar Então é hora que você tem como revidar Com o especial E nesse momento o oponente não tem como esquivar A menos que seja um demolidor O demolidor ele já é automático Mesmo se você partir para cima do oponente O oponente solta um especial na hora Ele pula lá Ele consegue se esquivar do especial Mesmo que você esteja avançando Contra o oponente Deixa eu pegar esse Colossus aqui Deixa eu só explicar para você aqui Sobre a questão de tempo de delay de especial O Magneto tem um delay Tanto no E1 quanto no E2 O Jaqueta tem um delay no E2 E outros campeões que não me lembro aqui de cor Mas se caso você tiver algum aí em vista E tiver alguma dificuldade com esses campeões Me mande aí mensagem no PV Ou deixa embaixo nos comentários aí Que eu vou estar lendo depois E vou estar de repente fazendo um vídeo Explicando melhor como utilizar esse campeão De forma correta Vamos lá Vamos dar uma parar aqui Ok? Aparou Mais um segundinho Aparou Você conta um segundo Quando o oponente partir para cima de você E bate o dedo na tela E acabou E é a parar na certa Você deu uma sequência de hits também Conta um segundo Bate o dedo na tela E é a parar Ok? Com exceção de agora Agora aqui ó Se ele deu pesado ali Quer ver ó Pesado Ele vai baixar a guarda Baixou a guarda Opa Falhou aqui Tá falhando aqui a esquiva Mas enfim Não tá dando pra esquivar Mas é Porque o aparelho Minha mão provavelmente suou E o aparelho Não tá conseguindo responder ali Mas quando o campeão te dá um ataque pesado Ele tá com a guarda abaixo Ok? Agora vamos forçar o especial Não é preciso forçar Aqui o Colossus Ele já é aquele campeão Que já é de praxe Ele já solta o especial Assim que Que tá com o dedo cheio Geralmente ele solta Mas vamos lá Pra forçar o especial Você só precisa ficar próximo do oponente E chamar o especial Baixando a guarda Ok? Ou seja Você chega próximo Baixa a guarda E dá uma esquiva E dessa forma Você chama o especial Ele baixou a guarda ali ó Você viu o tempo que o Magneto leva Pra abrir o braço E pra lançar Esses pedregulhos aí Eu sei lá que é ferro Que que é isso aí que ele usa Enfim É um tempo É um delay Que primeiro É um especial de dois lances Se você tiver próximo Você Quando ele abre o braço Ele bate no oponente O oponente atordoa E aí quando ele fecha as mãos Novamente ele lança os pedregulhos aí O tempo do especial é concluído Então geralmente Se o oponente estiver distante Ou você der Quatro hits E soltar o especial Nesse momento exato Você costuma É Ou seja O Magneto fica Muito tempo Pra dar Pra fechar Concluir o especial E o oponente Acaba fechando a guarda Então Nessa luta Eu vou fazer o seguinte Eu vou lutar Vou encher o E1 Já vou soltar o E1 No tempo Exato Pra vocês Verem melhor Como que funciona Não vou enrolar muito na luta E depois Vou encher o E2 E vou soltar Vou bater somente Vou dar 3 hits E vou soltar o especial Tanto no E1 Quanto no E2 E você verá Que não tem como Errar o especial Nesses tempos Ok Então vamos lá Eu estou gravando No Android Infelizmente O load aqui é horrível Demora um pouco Mas vamos lá Vamos bater aqui Pra encher o especial É Aí vamos lá Encher o meu 1, 2, 3, 4 Aqui daria um especial Mas eu quero Ensina-los da forma segura Ok Vamos lá 1, 2, 3 Especial Não falha nunca Dessa forma Ok A menos que a sua internet Dê algum bug na hora E aí Dessa forma Vamos lá Como forçar um especial Baixa a guarda Próximo Quando o oponente Chamou a esquiva Baixou a guarda E dessa forma Você chama o especial Quando você baixa A guarda próximo Do oponente Você faz com que Ele solte o especial Ok Baixou a guarda Guarda baixa Mas sempre atento A esquiva ali Caso ele avançar Então você viu aí Que dessa forma Não tem galho Ok Tem gente que tem Dificuldade em forçar um especial Aí quando está pressionado Ou seja Está muito próximo Do cantinho ali Do lado esquerdo Fica com a guarda fechada E o oponente Não te solta o especial Com a guarda fechada O HF É um campeão Que pra você Chamar especial Contra ele É bacana Porque você só precisa Distanciar e baixar a guarda Ele solta o especial De boa Aqui Deixa eu tentar pegar Um campeão Com maior resistência A pancada Aqui Eu estou pegando Esses campeões Aqui Da aliança Porque a maioria Aqui São campeões Que não estão full Então são campeões Derruba rápido Então o telefone Também se ficar muito tempo Não dá pra fazer Vídeo muito longo Que ele começa a aquecer Então por isso Estou utilizando Os campeões Aqui da aliança Mesmo Mas vamos lá Eu vou Somente utilizar o E2 Não vou usar O E1 Porque se não Não dá tempo Usar o E1 E bater Até encher o E2 Que o campeão Vai acabar Caindo antes disso Mas eu vou usar o E2 Também Vai ser a mesma Metodologia Vai ser 3 golpes Ok E E2 Aqui Para chamar especial Deixa eu ver Se dá pra encher o E2 Ali Ok Ganha distância E um toquezinho Pra trás Não precisa Não precisa se desesperar Quando ele soltou o especial Não precisa dar 2 3 toques na tela Porque se não Você acaba Comprometendo Ali O seu Tempo de especial Ou melhor O seu tempo de esquiva Vamos lá Epa Parou de bater Baixou a guarda Aqui Baixou a guarda Um toquezinho pra trás E ele soltou o especial Agora vamos lá Aqui ó 1 2 3 4 E Pá Especial Acabou Não tem errada Até 4 golpes E um especial Tranquilo Não rola Defesa Se você der 5 golpes Especial Pode ter certeza Que o seu oponente Vai fechar A guarda Beleza Mas aí você tem Aquela opção também De dar somente 3 hits E o especial Que é 100% Garantido Que não vai rolar galho Beleza Então espero que você Tenha Curtido aí Se você tinha dúvida Ainda mais com o Magneto Que é um campeão Que é fácil De você acabar Errando Do especial Por conta de Dar 5 hits E só o do especial Ele tem um delay Muito grande Acaba que não dá tempo Melhor Acaba que ele não fecha O especial dele a tempo E o oponente fecha Acaba fechando aí A defesa Tá Então Era isso galera E esse vídeo aí Foi uma sugestão Do nosso amigo Camaleão Tá Salve pra você Meu brother Ele pediu esse vídeo aí Você também pode pedir um vídeo aí Caso você tenha dúvida aí Com respeito a qualquer campeão De repente não consegue Lutar Utilizar a habilidade Característica do campeão Você pode mandar mensagem Pra mim no PV aí Ou pode Pode pedir aí na URL Desculpa Nos comentários embaixo aí Do vídeo Que eu vou estar lendo aí E posso estar Fazendo o vídeo aqui Exatamente de acordo O teu pedido Valeu A hora de 28 Ficando por aqui Se você não é inscrito Se inscreva Pra ajudar o canal Compartilha Esse vídeo aí E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau